Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje pessoal, vou estar falando aí sobre cerca elétrica rural cerca fixa versus cerca móvel, qual é a melhor? Vou estar passando aí a minha opinião pra vocês e espero que esse vídeo ele possa te ajudar de alguma forma que através desse vídeo você consiga aí entender melhor como funciona uma cerca fixa e uma cerca móvel e consiga aí estar tirando ideias e insights aí pra estar aplicando diretamente no seu projeto Pessoal, também peço que vocês fiquem aí até o final do vídeo porque no final do vídeo eu vou estar passando aí dando pra vocês uma dica muito importante, uma dica de ouro que pode te ajudar muito aí na hora da escolha de qual cerca você vai trabalhar e pode estar ajudando você aí a estar economizando muito dinheiro então fica até o final desse vídeo e não perca essa dica já vá aproveitando aí, você caiu de paraquedas deixa teu like, se inscreve no canal aperta no sininho de notificações pra ficar por dentro aí dos próximos vídeos então pessoal, vamos direto pro vídeo meus amigos, há uma grande diferença aí quando se fala de cerca convencional pra cerca elétrica e a grande diferença aí tá na economia que você tem quando você escolhe fazer um cercado elétrico enquanto sai mais caro uma cerca convencional o elétrico ele sai bem mais barato em comparação e também quando se trata aí de comparar a cerca elétrica fixa com a cerca elétrica móvel você também há uma economia não é uma economia tão grande em comparação ao convencional mas há sim uma economia vou falar aqui algumas vantagens que tem a cerca fixa pra que se você escolher você saiba aí o porquê vai estar escolhendo fazer esse tipo de cerca na cerca fixa a gente há um trabalho a mais pra fazer ela porque o próprio nome já tá dizendo a gente tem que fazer uma cerca para que ela fique permanente então aí a gente tem que observar vários fatores na hora de estar escolhendo os materiais para estar usando nessa cerca primeira coisa quando a gente fala de cerca fixa a gente tá falando de cerca com arame com galvanização pesada que é um arame aí mais caro você consegue aí eu não vou estar aqui falando de marcas mas você consegue aí pesquisando tá encontrando esses arames 500 metros a partir de 350 reais 400 reais pra frente vai depender da espessura desse arame e vai depender também aí da marca que você escolher hoje tem muitas marcas no mercado aconselho que vocês dêem uma pesquisada aí pra estar escolhendo aquela que melhor se encaixa no seu projeto então quando a gente fala de cerca fixa a gente fala de boas estacas a gente fala de bons isoladores a gente fala aí de um bom arame com uma boa galvanização por quê? porque é uma cerca que vai ficar por muitos anos aí na sua propriedade então pra que vocês não venham ter nenhum tipo de problema com choque perder eficiência aí você tem que estar escolhendo bons materiais pra que essa cerca ela fique por um bom período de tempo sem lhe dar problema nenhum e o que você vai precisar fazer aí são pequenas manutenções e aí pessoal na minha opinião eu digo pra vocês o seguinte vai depender do seu projeto você vai ver qual é o melhor projeto a se fazer na sua propriedade vai depender também dos seus recursos quando se trata aí comparando a cerca fixa com a cerca móvel há uma grande diferença de preço principalmente com um projeto muito grande na questão do arame aonde a cerca fixa ela trabalha com arame com galvanização pesada e estacas que também querendo ou não são caras a cerca móvel ela trabalha com fio eletroplástico e aí você consegue estar encontrando 500 metros a partir de 120 150 reais então você vê aí que tem uma diferença de preço muito grande então pessoal a diferença da cerca fixa para a cerca móvel é que uma cerca móvel você consegue aí estar colocando estacas de plástico para estar fazendo uma cerca móvel onde você vai lá e enfia ela no chão se for o caso eu vou trazer algumas fotos também aí para vocês para que vocês entendam como são essas estacas e usa também aí o fio eletroplástico que é bem mais barato em comparação ao arame galvanizado então pessoal a cerca móvel vocês conseguem fazer um projeto na sua propriedade de estar realocando essa cerca vamos supor que você vai escolher aí fazer um módulo e trabalhar em 1 hectare com 15 bezerros por exemplo e aí vocês podem estar fazendo o que? vocês tem aí 4 hectares na cerca móvel vocês fazem o seu projeto ali em 1 hectare e quando você pastejar colocar o gado ali para bater aquele pasto vocês podem estar ali retirando aquela cerca e colocando em outra área ela é muito mais fácil de se trabalhar porque o fio eletroplástico é bem mais maneiro as estacas de plástico também ou vergalhão que vocês podem também estar trabalhando então é um tipo de cercado que é fácil para montar e desmontar ele e ele literalmente ele consiste nisso aí de estar montando e desmontando para estar realocando essa cerca e a fixa não a fixa você vai fazer ali um negócio permanente no meu caso aqui no meu projeto como já falei para vocês nos outros vídeos é uma pequena propriedade a área que eu estou trabalhando aqui é uma área de meia hectare e eu quero aqui fazer um rotacionado mas só que aqui eu tenho que fazer uma cerca fixa não faz sentido eu fazer uma cerca móvel não faz sentido porque é uma cerca que vai ficar permanente eu poderia utilizar você também pode se quiser isso é uma escolha utilizar o fio eletroplástico em uma cerca fixa mas por que eu não aconselho porque a durabilidade de um fio eletroplástico em comparação a um arame com galvanização pesada não tem comparação o arame ele vai passar muito mais tempo então por isso que eu escolhi aqui fazer a cerca elétrica fixa mas se você aí achar e entender que é melhor para você fazer uma cerca móvel você vai fazer é como eu falei pessoal na minha opinião não tem melhor não tem pior vai depender do tipo do projeto que você está fazendo você vai analisar qual é o tipo de animal que você vai criar você vai analisar o tamanho da sua propriedade qual é a área que você quer fazer o cercado você vai cercar todo o seu terreno você vai fazer módulos dividir piquetes então vai ser a partir dessas perguntas que vocês vão estar respondendo para vocês mesmo que vocês vão decidir qual é o melhor projeto para você pessoal agora aquela dica que eu disse que ia falar para vocês aqui e falar no final do vídeo é o seguinte tenha muito cuidado quando for comprar o fio para sua cerca móvel se você for aí na intenção de fazer uma cerca móvel hoje existe dois tipos de fio eletroplástico no mercado aonde vai fazer total diferença na sua escolha porque vai evitar com que você venha ter prejuízo existe dois tipos de fio que seria o fio enrolado e o fio trançado o fio enrolado qual é o grande problema do fio eletroplástico enrolado é que ele literalmente é enrolado vou ver se eu consigo vou estar mostrando para vocês se eu consegui umas fotos ele literalmente é enrolado um fio no outro então o que acontece a primeira aplicação que você coloca o primeiro cercado que você faz vocês conseguem estar fazendo de forma eficiente agora o problema é que quando você vai retirar esse fio para realocar essa cerca é muito comum esse fio ele está desenrolando e quando ele começa a desenrolar ele começa a desfiar ele perde a sua resistência e as vezes acaba se partindo então vai ser uma dor de cabeça para você que vai fazer uma cerca móvel para estar aí realocando sempre que você for tirar você vai estar perdendo ali a resistência do fio vai ter problema no choque esse fio ele vai começar a se partir e você por consequência vai ter que comprar aí outros fios e vai ter esse prejuízo então eu indico para vocês o seguinte quando for comprar independente de marca escolha o fio eletroplástico trançado o trançado a grande diferença dele é o seguinte o fio trançado ele é melhor pelo fato de que a parte de choque dele ele fica enrolado por fora e o fio ele é todo trançado então aí que está o grande diferencial na hora de você colocar ou tirar não corre o risco desse fio ele está se soltando e perdendo a sua resistência então você vai conseguir aí fazer uma cerca móvel com eficiência vai estar aí sempre realocando essa cerca quando necessário e não vai estar correndo o risco aí desse fio ele está se desfiando se descabelando e perdendo a sua resistência e até estando aí causando problema na hora que você estiver utilizando e está se partindo então pessoal independente de marca quando for comprar um fio eletroplástico não compre ele enrolado escolha o fio trançado isso aí vai trazer uma grande economia para vocês e também vai evitar que você tenha muita dor de cabeça na hora que você estiver trabalhando e manuseando o seu animal meus amigos também vou dar uma dica para vocês aqui quando você for comprar os materiais para estar fazendo o seu cercado não vise só economia a cerca elétrica ela já é uma cerca econômica ela já é uma cerca que em comparação a convencional você vai estar aí gastando bem menos então não procure só economia procure comprar materiais de qualidade materiais que tenham uma durabilidade maior certo? existem vários isoladores aí hoje no mercado e existe aí o isolador similar existe aquele que ele tem uma durabilidade maior aquele que aguenta aquela por exemplo a castanha que aguenta a carga de ruptura dela a pressão que ela aguenta ali de peso é uma pressão maior em comparação a uma similar então tudo isso são coisas que vocês podem estar analisando aí na hora que for fazer o seu projeto para não estar comprando esses tipos de materiais quanto melhor for o material melhor vai ser o seu cercado melhor vai ser a sua ser mais eficiente vai ser o seu choque e menos dor de cabeça você vai estar tendo aí então eu indico para vocês que escolham um bom material para estar fazendo aí o seu cercado elétrico vocês não vão se arrepender pessoal para vocês aí que não sabem que não tem noção dos tipos de materiais que podem aí estar se utilizando em uma cerca elétrica rural eu tenho um vídeo aqui no canal vou deixar aqui no card e na descrição também do vídeo o link para que vocês consigam acessar quais são os materiais necessários para estar se utilizando para estar fazendo uma cerca elétrica rural então acessem esse vídeo lá que vocês vão ver todos os materiais necessários bem explicadinho que vocês precisam comprar para estar fazendo um cercado elétrico também pessoal daqui para frente eu já estou aqui no início do cercado então eu vou estar fazendo aí uma série de vídeos que vai ter como título aí como fazer uma cerca elétrica rural do zero então a partir dessa semana se tudo der certo aqui eu já vou começar a estar postando esses vídeos mostrando aí o passo a passo que eu vou fazer aqui para estar fazendo essa cerca então para você aí que está iniciando o projeto está aí pensando em fazer uma cerca elétrica vai ser muito bom porque vai ter muitos vídeos falando aí todo o passo a passo que eu vou fazendo aqui para estar fazendo essa cerca beleza? então pessoal já peço que vocês aí estejam deixando seu like se inscrevendo no canal e aperta aí no sininho de notificações para ficar por dentro dessa playlist vai ser muito importante muito interessante e espero que esse tipo de conteúdo esteja ajudando vocês então pessoal muito obrigado a você que ficou aí até o final do vídeo a você que se inscreveu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos e até a próxima muito obrigado